Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o trabalho de hoje vai ser vamos vedar aqueles espaços que ficam entre o roda-teto e a placa de isopor. Como vocês sabem, quando colamos, passamos cola no roda-teto e vamos levá-los até em cima e dar aquela pressionada acaba ficando aqueles vãozinhos, ou seja, como se fosse uma fissura. Então, depois temos que fazer essa vedação. E para esse trabalho eu vou usar o Zero Trinca, um produto da Dry Leves, a Dry Leves, pessoal, facilitando o seu dia-a-dia, facilitando o seu trabalho. Ela tem o Zero Trinca em bastão e também em bisnaga para facilitar o seu trabalho. Olha só, o Zero Trinca, ele é para tratamento de juntas, trincas e fissuras. Pessoal, é um selante acrílico de excelente qualidade. Então, vamos fazer o trabalho com ele, ok? Aqui em cima, deixa eu mostrar para vocês como ficou. Olha só, aqui em cima, ficou esses vãozinhos, ó. Que depois temos que corrigir, fazer o tratamento de vedação lá em cima. Ali tem outro, ficou esse espaço. Lá em cima tem mais. Olha lá. Ali no canto. Então, vamos fazer essa correção aqui e deixar tudo bonitinho. Então, vamos fazer essa vedação e para isso eu vou usar o Zero Trinca em bisnaga. Ele é muito simples. Basta fazer isso. Ó, com a tesoura, corta a ponta aqui, espreme, opa, olha só. E a cola sai. Vamos lá? Vem comigo. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, nunca foi tão fácil corrigir trincos e fissuras. E agora também o nosso roda-teto de isopor. Fica a dica. Zero trinca. Embastão e bisnaga. Sabe onde vocês vão encontrar esses? E muitos outros produtos? Na loja online www.scotoveia.com Não esqueça o cupom de desconto que é marcosbarieiro, tudo maiúsculo. Coloque lá e vocês vão ter um desconto. Ok, pessoal? E se vocês não são inscritos, inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe seu like, pois o seu like me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas. Pessoal, vou ficando por aqui e fica a dica. Zero trinca. O seu selante acrílico.